Tu és a festa, eu sou o lugar Lançou a flecha, prometo não Esfriar as tuas pessoas Pós carnaval Devolou os trigos ao seu habitat Já era hora desse encontro Atrasar quase uma geração Mas tudo bem, it's alright Mais vinte anos de distância dura mais Onda gira, violeta O que faz tua cabeça é uma tosse, meu amor O mais alto teu Com a misturação tropical Bomba gira, vire a mesa E olha o salto no escuro Mas escrito me esqueça Eu te faço resumo Que fumo em meu rock rural Só só a brasa e a atuação Desceu o coração de férias Por condições, por condições Hoje ela é minha pessoa É ela Com suas asas, é sem vacina Sua lição tão divertida Com sua história, destinação Com sua história, vestitória de santão Com sua história, vestitória de santão Bomba gira, violeta E o que faz tua cabeça é uma tosse, meu amor O mais alto teu Com sua história, a misturação tropical Bomba gira, vire a mesa E olha o salto no escuro Não esqueça Eu te faço resumo Que fumo em meu rock rural Eu te faço e fumo em meu rock rural